Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, vai ser mais um StereVlog aqui no canal. Hoje eu vou estar estudando junto com vocês para a minha prova de História e também vou aproveitar para repassar a matéria limpa de Matemática. Bom, gente, agora são 5h45 de um domingo e hoje eu fiquei em casa como, gente, de molho, porque temos prova para estudar novamente essa semana. Só que, graças a Deus, agora só faltam mais 4 provas para finalizar e eu poder ficar bem de boa, bem relax. E, enfim, gente, sem mais enrolação, vamos logo começar esse vídeo. Então, let's go, vem com a Gigi! Bom, gente, então, fiz aqui esse checklistzinho das coisas que eu vou querer fazer hoje, que basicamente é estudar pré-história, fazer revisões e questões, já que ontem eu já anotei algumas coisas, vi algumas videoaulas, hoje vai estar mais tranquilo, assim, para estudar. Vou também planejar amanhã, que é segunda-feira, repassar limpo algumas coisas de Matemática, também vou fazer a minha Skin Care e, por último, ler. E é isso, gente, basicamente o que eu vou querer fazer por agora. Aí, depois, se eu quiser, eu vou acrescentando mais coisas. Só que eu acho que assim, gente, agora eu já vou fazer mais o básico. De resto, eu já fiz tudo hoje de manhã. Esse aqui, gente, é uma inteligente que eu anoto as coisas que eu, basicamente, vou ir fazendo no meu dia. E ali eu deixo mais coisas simples de escola mesmo, sabe? Eu acho inteligente e muito prático, gente. Mas, enfim, mudando aqui completamente de assunto, vou começar estudando Matemática. Porque não é uma coisa que vai exigir, assim, gente, tanto da minha atenção, sabe? Já que eu vou repassar a matéria. Aí eu vou deixar o meu caderno aqui. Vou pegar as Brush Pens. Tá aqui? Pera aí, gente. Poxa, cadê minha Brush Pens? Ah! Tava aqui embaixo o tempo todo. Pro meu título, eu vou usar essa Brush Pens aqui da Moline, que é a Brush Dual. Ela tem duas pontas. Uma ponta Brush e a outra ponta Canetinha. Eu vou usar agora só a ponta Brush mesmo. E aí eu vou escrever equações. Título finalizado e agora eu vou começar aqui a passar a matéria limpo. E quando eu for terminando os parágrafos, eu venho aqui e volto pra falar com vocês. Bom, gente, terminei aqui o primeiro parágrafo. que falava sobre... Que fala, né? Basicamente sobre as equações do primeiro grau. Que são aquelas equações com duas incógnitas. Que no caso seria a X e Y, que é o mais frequentemente usado. Mas pode ser qualquer número natural... Pode ser qualquer número natural, não, né, gente? Pode ser qualquer letra. E todas as letras são representadas por números naturais, tá? Então pode ser também qualquer número, qualquer letra, enfim. Agora eu vou colocar aqui alguns exemplos e depois eu vou partir para a solução, o sistema e a verificação. Mais uma etapa aqui terminada. Dessa vez, como eu falei pra vocês, coloquei aqui os exemplos. E assim, gente, basicamente o mais importante em matemática... Você aprende desde o sexto ano. O mais importante em matemática é você analisar muito bem o enunciado. E em equações não seria diferente. Por exemplo, o enunciado de uma questão aqui... Questão, né, que eu coloquei é... Compraram cinco ingressos. Compraram... A gente sabe que é duas pessoas, né? Eles compraram. E aí o que que a gente tem? O X e o Y. X e Y é igual a cinco. Porque é a quantidade de ingressos que eles compraram. Então, basicamente, esse enunciado vai se transformar em X mais Y é igual a cinco. Agora, um outro exemplo é gastaram 111 reais. A escrita algébrica vai ser assim. 25X mais 18Y, que é igual a 11. Aí a gente vai fazer como sempre. Botar a parte literal de um lado, parte algébrica de outro. E no final de contas vai dar 111 reais. E é isso, gente. E uma observação também que eu coloquei aqui é que... Cada equação tem mais de uma solução. Cada equação vai ter tipo... Cada equação tem mais de uma solução. Mas o sistema em si tem uma solução apenas. Que, no caso, é a resposta final. Enfim, gente. Agora eu vou pra outra parte, que também é mais um exemplo. Só que dessa vez é o método da substituição. Tem o da adição, o da subtração e o da substituição. Primeiro exemplo aqui, finalizado. Basicamente, o método da substituição constitui em isolar o X e fazer as outras operações. Ó, como vocês podem ver aí. Agora eu vou fazer mais um exemplo, só que dessa vez com fração. E é isso. Partiu, gente. Uhul! Tchau, tchau. 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 Bom, gente, refiz aqui já a página toda. Eu confesso pra vocês que eu achei equações... É... Equações, tá certo. O método da adição mais complicado do que o da substituição. Mas agora eu vou reposicionar aqui a folha no meu caderno. E já vou começar logo a do análise dos gráficos. Eu acho que eu vou fazer, gente, no mesmo estilo. Ou título. E aí eu vou terminar de fazer o resumo e eu volto aqui pra falar com vocês. Vou colocar meu óculos aqui de novo. E é isso. Mais uma parte finalizada. Agora é sobre a análise dos gráficos. Basicamente, são três tipos pra análise. Que é possível e determinado, que só tem uma solução. O impossível, que como já diz o nome, não tem solução. E o possível e indeterminado, que tem várias soluções, infinitas no caso. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos das retas. Que no caso são concorrentes, paralelas e coincidentes. E aqui eu coloquei o... O gráfico, né? No geral, no caso. E as coordenadas. Então, fiz aqui a análise. Coloquei x menos y, que é igual a 2. x e y. E 2x mais y, que é igual a 13. Aí eu fiz aqui, primeiro, os valores que dão 2. 4 menos 2 dá 2. E 3 menos 1 também dá 2. E aqui coloquei x e y. Então, as coordenadas ficariam 4,2 e 3,1. Aí aqui eu fiz uma multiplicação. Então, 2... Certo. Ah, tá certo. Então, 2 vezes 3 mais 7, que é 13. E 4 vezes 2 mais 5, que é 13 também. Então, a resposta seria 5,3. Que é possível e indeterminado. E é sobre isso. E tá tudo bem. Ah, gente. Eu cheguei a esse resultado através do gráfico, tá? Aí eu vou fazer aqui mais um. E aí eu finalizo e vou pra equação. E depois eu já vou logo estudar. E aí eu vou fazer aqui mais um pouquinho 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 mais um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto